Representando os vereadores que se fazem presente massivamente, demonstrando o apoio do Legislativo Municipal a este governo Augusto Castro. Vamos ouvir as palavras do presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila. Bom dia a todos. Hoje a gente está ouvindo mais um momento de conversa da Sérgio Cabrera. Primeiramente, saudamos nosso prefeito, nosso maestro Augusto Castro. Mais uma vez Augusto, uma satisfação imensa, realmente, estar sempre participando das atividades que se respeitam ao crescimento da Bona. Saudar a nossa Câmara de Vereadores, em nome do meu presidente, do meu presidente da Comissão Legislativa, em nome do líder do prefeito, Manuel Confido. Eu direciono a todos vocês, a família da Câmara. Saudar a todos os secretários da Prefeitura, saudar o pessoal da Segurança que está aqui, da Guarda Municipal. Então, enfim, recomeçamos de Tabuna para frente. Esse é o lema do nosso prefeito. Então, hoje, nós estamos aqui para dar continuidade a um processo de reconstrução da cidade. Essa obra que vai se retomar é uma obra que vai beneficiar, realmente, a classe que mais precisa, o restaurante popular. É um desafio, nós sabemos da dificuldade, que é manter uma casa desse ponto, principalmente da forma que o prefeito encontrou. Então, para a gente é motivo de muita alegria mesmo. A gente entender que hoje a gente vai dar ordem de serviço em três grandes obras de Tabuna. E eu acredito que é apenas o começo, porque em nove meses nós temos feito obras de Tabuna, que é relevância muito importante. Então, estamos hoje, realmente, com muita alegria. E eu estou sabendo que vai ser um dia de correria daqui, nós vamos para outro evento, para outro auto-serviço. Não vamos nos demorar por conta da sua. Então, parabéns ao prefeito Augusto Castro, parabéns à Secretaria de Infraestrutura Através de Almi, e ao Superintendente Souza, e a todos os secretários, Guinho, que estão aqui presentes também, contribuindo com o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado a todos.